Música Hoje nós vamos falar sobre velocidade média, velocidade final e velocidade cruzeiro Estou aqui no Brasília, capital Moto WIC 2017, cara, que está bombando, olha só, bicho Uma segunda-feira o evento já está assim, só que mesmo, não é não? Ah, minha moto viaja a 120, a minha vai a 180, a minha é 80, mas qual velocidade você está falando, né mano? Então esse vídeo é para diferenciar um pouco essas confusões de velocidade que o pessoal tanto fala aí, né? Vamos lá, valeu! Saudosa rodovia Anhanguera, esse aqui é o paraíso das pistas, maluco, eeeh São Paulo, hein? Mas então, direto tem aqui nos fóruns ou nos grupos aí, né? O cara solta lá um... Mano, chega aí! É, sem medo! A que velocidade cruzeiro você costuma viajar na sua moto? Ah, 180, 160, mentira! Mentira por quê, mano? É mentira, mano, você está contando vantagem! É, eu f*** de arraba, mano, a moto é minha! É, a moto está paga para viajar mais o que eu quiser! É, a moto é sua, mas o consenso da resposta não é, né parceiro? O cara está... Não, rapaz, olha ali... Ah, vamos fumar o maconha estragado ali... É, não, vai, tá bom, pode ir embora, vai! Valeu! Mó sem graça, tá ligado? Nota-se que é só uma confusão de resposta, né? Lá em cima tem outro mirante... Tá, vamos falar aí sobre as velocidades... Eu estou falando de velocidade média, velocidade cruzeiro e velocidade final, certo? Bom, a velocidade média, ela já leva em conta vários fatores, sem falar que velocidade média tem velocidade média de tempo de movimento e velocidade média parada. São cálculos também diferentes, né? Leva em conta quanto tempo você ficou parado no lugar... Às vezes você viaja o dia inteiro, a sua velocidade média no final do dia é baixa, porque você tem que contar que você teve as paradas, a polícia de gasolina, né? Essas coisas todas... Por isso que não adianta nada você correr a 160, 140 e tal... No final do dia vai dar uns 80, 70... Numa viagem de espaço curto você tem uma velocidade média maior, é óbvio, né? Aí uma outra dica para a velocidade média que é interessante... Se você rodar em baixa velocidade, tipo a 80, 100 por hora ali... O dia inteiro, a sua moto vai economizar mais combustível... Você vai abastecer menos, vai ter menos parada... Então a sua velocidade média vai ser bem próxima de uma pessoa que vai rodar a 140, 160, entendeu? Acaba que... É por isso que a velocidade alta nunca é um fator positivo, né, cara? Vai gastar combustível, vai ter risco de acidente, vai te cansar pra caramba forçando você a fazer mais paradas... Então não rola, né? Então quanto mais baixa a velocidade ali é melhor para uma viagem render mais, inclusive... Rende mais financeiramente e rende mais nos quilometrais. Tá, e a danada da velocidade cruzeiro, né? A velocidade cruzeiro é simples. O que é a velocidade cruzeiro? É aquela velocidade de conforto, em que sua moto está ali na metade do RPM. O motor não está trabalhando nem sobrando nem faltando. Digamos assim, sua moto vai até os 10 mil RPM. Não estou contando na linha vermelha ali, né? Que é o limitador da moto. Sua moto tem 10 mil RPM. Então você coloca nos 5 mil RPM ali de última marcha... Você está viajando em uma velocidade de conforto, tanto do motor quanto do piloto. Acima disso, ela vai? Vai, lógico que vai. Principalmente as menores. Mas aí o motor já começa a dar aquela esguenada ali e tal, né? Você começa a ter mais tensão, mais adrenalina e tal. Por que que nas motos pequenas elas sempre trabalham no limite maior? Por exemplo, quando eu viajei na 150, a 150 ela não viaja com... Se ela vai até 10 mil RPM ali, ela não viaja a 5, 6 mil RPM. É 7 mil, 8 mil ali no limite, né? Você usa 80% do motor o tempo todo ali na rodovia. É pá, é má... Foda-se, 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 foda-se. O bichinho aguenta, rapaz. Tá louco? Não quer dizer que a moto vai estragar, mas você fica naquela... Meu Deus do céu! Essa é a velocidade cruzeiro. A velocidade de conforto e tal. Por exemplo, já essa aqui, a 1.200 atrás... A velocidade de conforto dela, que é de entre 5 e 6 mil RPM... Ela chega a 140, 160 por hora. É uma velocidade de cruzeiro muito alta, em relação até mesmo à legislação de trânsito, né? Mas isso não quer dizer que você possa andar a 110, porque a 110, por exemplo, você está... Além de economizar muito combustível, você está na legislação perfeita ali e está num cruzeiro gostoso. Está olhando a paisagem e tal. Serra da Canassa, olha lá, aquele biquinho lá da Serra da Canassa, olha o maluco. Fui lá, tem dois meses eu passei aqui, cara, com estrada de off-road, maluco, gostoso. Bom, e velocidade final não tem muito o que falar, porque é o que o velocímetro dá, o que a moto consegue dar no final dela ali. Se bem que a moto, se ela marca 200 por hora no velocímetro, não quer dizer que ela vai chegar a 200 não. Às vezes o fabricante põe com a questão de marketing mesmo ali, a moto só chega a 160, 140 ou então 180 no máximo, né? Mas aí como sempre nos fora, chega uns caboclo lá que... Ah, minha moto dá 280! Vai na subida, na descida, eu coloco a segunda e vou embora. E é desse jeito, é mesmo? E é? Por que é mesmo? Sem falar também que o velocímetro de moto é diferente de uma para a outra. Por exemplo, quando eu estou com essa moto aqui e você anda variado com uma Tenerê 250, que eu já fiz o teste ali, enquanto a minha está a 100, a Tenerê está a 110, 108 ali, entendeu? Tem essa diferença com a moto, quando mais pequena, mais meia que o velocímetro. Aquela 150 minha que eu tenho, você vê o absurdo que é. Se você está ali a 100 por hora nela, você pode ter certeza que você vai estar uns 85 nessa aqui só. Praça zero, tá ligado? Eu acho isso muito errado, porque é igual... Cadê o Inmetro que não vem uma coisa dessa, né? Se você compra um quilo, você pode levar só 850 gramas pra casa. Também tem a questão do desgaste do carro ali, ou um pneu diferente com o garapão e tal. Aí isso altera no velocímetro também. São João Batista da Glória, cara. Bonito aqui, né? Aqui já é a entrada pra Serra da Canastra também. Bom, eu também pesquisei a respeito da legislação e não fala nada a respeito, assim, né? O que não pode ser é um velocímetro marcar pra menos. Mas pra mais, foda-se, né, mano? Nós estamos no Brasil, tudo pode. Bom, a outra vantagem é que ajuda a prevenir na infração de trânsito, né? Aí você vê uma barreira, uma lombada eletrônica de 80, você passa na 80 e você tá prevenido, né? Agora, você quer ver um outro tipo de confusão que dá muito com esse negócio de velocidade? Eu já vi até da briga. Você tá num comboio de um grupo aí, viajando e tal. Aí tem sempre aqueles lerdos, né? Aqueles caras que ficam lá atrás, que eu acho muito errado esse negócio que eu sempre falei. É o de trás que tem que acompanhar o grupo e não o grupo que tem que acompanhar o de trás. Mas aí os caras, ah, eu viajo no meu ritmo, que não sei o que, ah, para, né, velho? Mas tá, aí esses caras lá de trás, eles começam a ficar para trás e ficam, e ficam. Quando a FEC não, o grupo já distancia quilômetros. Aí o grupo, o da frente, sempre mantém uma velocidade lá de 100 por hora, por exemplo. Aí o de trás anda a 90, aí ele vai se distanciando. Aí daqui uns 20 minutos o cara já tá a quilômetros de distância. Aí para ele alcançar o grupo, ele tem que andar a 140, 160, aí ele já chega lá na frente xingando. Mano, vocês é doido, vocês não sabem andar em grupo, vocês só andam a 160, aí não tem como acompanhar, entendeu? E já deu isso demais. Eu sempre mantei, por exemplo, nessa moto aqui, quando eu puxo o comboio de passeio, eu coloco o piloto automático, por exemplo, a 100. Os caras de 250 não conseguem acompanhar. Aí depois vem falar que, não, os caras de moto grande ficam correndo, e aí não esperam a gente, não sei o que. É, pô, é babaquice isso, né, cara? Você não sabe andar em comboio? Não vai, cara, não vai estragar o passeio dos outros. Eu acho que, assim, toda moto, passeio de moto, tem que ser com motos iguais. Não se passeia com moto com cilindrada diferente, isso aí é insistir no erro. Eu, quando eu andava de 150, eu jamais andava em comboio com os caras de moto maior, porque eu sabia que eu ia estragar o passeio dos caras. E não tem essa bobagem de, ah, tem que esperar o irmão, que não sei o que, a irmandade, tem que andar junto. Cara, tem, tem. Mas é, tem que ter o simancol também. E você acha que o cara é obrigado a te esperar, porque você é um coitadinho que tá de moto pequena, blá, blá, blá. Para, né, véi? E você buscar uma autopiedade só porque você tem moto pequena, e você tá dando muito de coitadinho, os outros tem moto caras, essas coisas todas. Isso aí é muita bobagem disso, né, cara? Vai de boa, vai sozinho. Sim, se você não quer estragar, então arruma uns amigos que tem uma moto mais ou menos pareada com a sua, que aí vocês andam na universidade junto ali, igual, né? Para não estragar comboio de ninguém, passeio de ninguém e tal. Mas vamos lá, estamos aqui no Rolls 60, cara. É um ponte de encontro de motociclista, é entre Goiânia e Brasília, então o pessoal se junta aqui, né, dia domingo aqui. Agora deu um esvaziado, mas é que enche aqui, de vez em quando tem encontros aqui. Um lugar muito bacana de se encontrar aqui dia domingo, ainda mais que esse solão lindo, né, velho? Tá louco. Você tá bom? Você tá andando aqui de novo, né? Você lembra de mim? É, tu é. Você lembra de mim? É, eu sou descerado. É, vai com Deus. Então é isso aí, bora rodar aí. Boa sorte para nós outros. Bora ser feliz com o que tem, né, mano? Sem ficar reclamando da vida, porque tem gente pior situação que a gente aí e não tá reclamando, não é mesmo? O que é isso aí, bora rodar aí.